Eu quero começar esse vídeo mostrando duas pinturas para você. O que você acha desse quadro? E deste quadro? Hoje em dia, todos nós temos uma facilidade de aceitar os dois tipos de pintura, mas isso nem sempre foi assim. Em 1874, na época em que o movimento impressionista surgiu em Paris, a maioria caiu matando sobre a qualidade dos trabalhos. Nesse vídeo, eu vou falar sobre dois movimentos importantes para a história da arte, o impressionismo e o pós-impressionismo. E como a ruptura que eles provocaram no estilo da época nos ajudam a entender que o questionamento é importante no nosso dia a dia. O movimento impressionista começou com Claude Monet e outros artistas importantes parisienses no início de 1860. O termo impressionismo vem de uma obra de Claude Monet que ele mostrou numa exposição com o nome Impression Soleil Levain. Um crítico de arte chamado Louis Leroy viu a exposição e escreveu um texto dizendo que todas as pinturas eram apenas impressões. Nesta, ele sem querer batizou um dos maiores movimentos da história da arte. Infelizmente, o julgamento equivocado de Louis sobre a estética e a qualidade das pinturas ficou registrada como uma das maiores gafes da história da pintura francesa. A verdade é que poucos críticos de arte franceses falaram algo positivo sobre qualquer uma das oito exposições impressionistas de Paris, realizadas entre 1874 e 1866. De qualquer forma, fica a dica na hora de criticar uma exposição de arte. Mas o que esse grupo de artistas, autodenominados Sociedade Anônima dos Pintores e Escultores, tinha de especial? Os impressionistas rejeitavam o sistema das academias e salões controlados pelo Estado e começaram a fazer exposições independentes. Por isso, a sociedade foi importante. Eles pintavam uma paisagem contemporânea em cenas da vida moderna, especialmente da sociedade burguesa da época, em vez de recorrer a uma arte histórica ou mitológica como inspiração. Interessados em pintar movimentos transitórios e impressionistas, eles levaram adiante o desligamento que os realistas começaram, diminuindo a noção de perspectiva com o uso de tons de tinta e usando perspectivas que foram influenciadas pelas gravuras japonesas. Tendo como tema a natureza e a vida urbana moderna, os impressionistas foram diferentes dos seus antecessores porque eles pintavam ao ar livre e usavam uma paleta de cores puras. Hoje o termo impressionismo é usado para descrever um grupo de pintores que viviam em Paris e trabalharam entre 1860 e 1900. Esses artistas como Frédéric Basile, Édouard Degas, Claude Monet, Berthe Morissot, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley e Mary Cassart, que também geraram um grupo internacional de seguidores que revolucionaram o conceito de pintura. A primeira exposição coletiva foi em Paris em 1874 e incluiu trabalhos de Monet, Renoir, Sisley, Degas e Morissot. Camille Pissarro, um dos principais nomes do movimento, deu uma dica valiosa de como pintar uma paisagem impressionista. Trabalhe ao mesmo tempo o céu, a água, os galhos, o solo, mantendo tudo em pé de igualdade. Não tenha medo de pintar. Pinte generosamente, sem hesitar, pois é melhor você não perder a primeira impressão. A gente pode notar essas características nas obras de Sisley, por exemplo. Veja como no quadro Bugival, de 1878, a fumaça do barco se mistura com as nuvens, assim como a água do mar reflete o céu, tudo interligado por meio de traços radicais. Ou então na obra de Degas, em que as pinceladas desordenadas criam uma sensação de movimento característica desse impressionismo. Artistas de outras partes do mundo também foram inspirados nessa ideia de capturar as cenas do cotidiano. Como, por exemplo, a obra do pintor britânico Philip Wilson Stier. Olhe o jeito que ele espalha a tinta para mostrar o dia a dia a beira-mar. Veja como a luz do sol brilha contra o rio. Também tiveram pintores impressionistas nos Estados Unidos. O pintor Frederick Childe Hassam criou pinturas da vida da cidade de Nova York, enquanto o pintor Theodore Robinson era mais conhecido por suas cenas do cotidiano no campo. Já o pós-impressionismo surgiu por volta de 1880 e teve importantes nomes como Cézanne, Gauguin e Van Gogh. O termo pós-impressionismo foi criado pelo pintor e crítico inglês Roger Frye, enquanto se preparava para uma exposição na Grafton Gallery, em Londres, em 1910. A mostra se chamou Manet e os pós-impressionistas, uma estratégia de marketing que juntou o nome de um grande pintor, Édouard Manet, e jovens artistas que eram pouco conhecidos fora da Inglaterra. Participaram dessa exposição artistas como Paul Cézanne, Van Gogh, Suhrat, Dérin, Maurice Vlamic e Oton Friès, além do escultor Aristide Melolle. Eles usou o termo para descrever a reação na década de 1880 contra o impressionismo. O movimento foi liderado por Cézanne, Gauguin, Van Gogh e Suhrat. Eles rejeitaram a preocupação do impressionismo com a representação espontânea, naturalista da luz e da cor. Em vez disso, eles deram ênfase a um conteúdo muito mais simbólico, a ordem e a estrutura formal. Os pós-impressionistas também acreditavam que a cor poderia ser independente da forma e da composição, como um portador emocional e estético do significado. Tanto o impressionismo quanto o pós-impressionismo incluem algumas das obras mais famosas da arte moderna, como os Nenúfares de Monet, uma série de paisagens aquáticas e a noite estrelada de Van Gogh. O impressionismo e o pós-impressionismo continuam a ser alguns dos movimentos mais importantes da história da arte. Olhando essas imagens, a gente vê que Cézanne representava a natureza segundo formas fundamentais, como a esfera, o cilindro e o cone. Na obra de Cézanne, a perspectiva era modificada e adaptada para dar valor ao volume e peso dos objetos. Na obra Natureza Morta, com maçãs e peras, Cézanne abandona a perspectiva tradicional e representa a fruta e pratos e mesa de vários pontos de vista. Suas paisagens, firmes e sólidas, representam a distância e a profundidade. Entre as inúmeras obras do artista, encontra-se uma série de pinturas da montanha Saint-Vitoire. Iniciada no final do século XIX, a obra inacabada fornece dados sobre como o trabalho de Cézanne acontecia. Os campos ondulantes e a montanha distante emergem gradualmente como uma coxa de retalhos. A obra de Cézanne é considerada uma ponte entre o impressionismo do século XIX e o cubismo no início do século XX. Muitos chamam ele de o pai da arte abstrata. Entre os representantes da pintura pós-impressionista, Gauguin expõe regularmente com os impressionistas até 1886. Posteriormente, ele passou a viajar pela França e outros países. Em 1888, ele passa um tempo na Bretanha, junta-se a Van Gogh em Arlês e depois retorna à Bretanha. Nas Ilhas do Pacífico, a partir de 1891, Gauguin viveu e produziu obras coloridas em meio a brigas com autoridades, escândalos e crises de saúde e financeiras. Gauguin dedicou um tema cristão para essa obra. À esquerda, um anjo com asas amarelas surge ao lado de jovens taitianas vestidas com pareós de algodão estampados. No lado direito, Maria carrega o menino Jesus. Na obra de Gauguin, as cores são arbitrárias e se dissolvem em planas na superfície, anulando a profundidade. As cores vivas, em grande maioria, são fechadas por uma linha negra. Já Van Gogh é considerado um dos artistas mais influentes do pós-impressionismo. Graças à sua cunhada, hoje podemos conhecer o talento desse pintor conhecido por todos nós como excêntrico e mal-humorado. Obras como Noite Estrelada e a representação do seu quarto em Arlês são marcas de um gênio. Os ciprestes foram pintados pouco depois de Van Gogh começar a sua estada no asilo de Saint-Rémy. O tema desafiador foi desenvolvido em inúmeras obras do artista. Nas últimas semanas de vida, Van Gogh completou uma série de obras impressionantes dos campos ao redor de Auvers. Campo de trigo sob nuvens de tempestade é uma delas. Henri de Luz-Lautrec era descendente de primos e irmãos de famílias aristocráticas francesas. Alguns falam que, por conta disso, ele tem herdado uma síndrome rara que deforma os ossos. Ele foi uma espécie de celebridade no bairro de Montmartre, em Paris, onde viveu e representou a vida boêmia de lá. Lautrec documentou a vida das prostitutas com quem ele gastava tempo e dinheiro em uma série realizada entre 1892 e 1896. No início com esboços de bordéis, mas depois passou a receber as modelos para posar no seu estúdio. As íntimas cenas lembram gravuras eróticas japonesas apreciadas na época. Apaixonado por teatro, Lautrec frequentou os populares salões de dança, cabarets e teatros de vanguarda de Paris. Ele desenhou cartazes, cenários, figurinos e uma série de produções teatrais. Em 1892, Aristide Brun, no auge da sua carreira, foi convidado para trabalhar no Ambassadeur, um café-concerto, no Champs-Elysées. Lautrec capturou a silhueta maciça do cantor, destacando-o contra o fundo vivo, vestido num chapéu de aba larga, lenço vermelho e bengava. Infelizmente, o álcool e a sílfice terminaram matando Lautrec aos 37 anos. Mas qual é a diferença entre o impressionismo e o pós-impressionismo? Tanto o impressionismo quanto o pós-impressionismo deram início a uma mudança forte no mundo da arte, mas em contextos diferentes, com características diferentes. O impressionismo é um movimento artístico que se contrapõe ao estilo realista do século XVIII. Teve como cenário a França e se espalhou pela Europa na metade do século XIX. Já o pós-impressionismo tomou forma na segunda metade de 1800 e as suas obras eram semelhantes em natureza ao impressionismo, mas eram diferentes em outros aspectos. Artistas de ambos os movimentos usavam temas baseados nas cenas da vida real e em contos sociais ou outras atividades diárias. Além de que, muitos artistas impressionistas e pós-impressionistas usavam pinceladas radicais e largas que registravam esse estilo de arte. Se tratando das diferenças, a primeira é que os pós-impressionistas usavam formas baseadas em padrões geométricos, bem como as cores que costumavam ser vivas e não naturais quando comparadas ao estilo dos impressionistas. A segunda diferença é o uso da iluminação e das cores. Os impressionistas focavam no uso das luzes para pensar nas cores, texturas e assim criarem os seus efeitos. Um exemplo desse uso estratégico de luz é a obra Catedral de Rouen de Monet, em que o artista observou durante dias como a luz do sol se incidia na catedral para conseguir transmitir um efeito único nessa pintura. Já os pós-impressionistas focaram na manipulação de cores para criar efeitos nas pinturas. Por exemplo, na pintura de Suhra, pai do monfilismo, ele usava um jogo de mistura de cores para criar contrastes nas suas obras. A terceira diferença é a motivação de cada movimento. Influenciado pelos realistas, os impressionistas buscavam pintar a impressão do momento sempre focando nos aspectos positivos da vida urbana. Já os pós-impressionistas buscavam gerar emoções ao invés de impressões. Para isso, usavam cores e cenários que transmitiam sentimentos intensos presentes no dia a dia. Um exemplo é a solidão transmitida na obra The Night Café, de Van Gogh. O uso de cores mais foscas e traços livres provoca no espectador a solidão do café que o próprio artista frequentava. A quarta e última diferença é a paleta de cores. Os impressionistas costumavam usar luzes e cores naturais nas suas obras. Para eles, a cor era mais um elemento na composição do quadro. Já os pós-impressionistas usavam cores mais saturadas e profundas, dificilmente encontradas na natureza. Para eles, a cor tinha um papel central na obra, transmitindo emoções ao espectador. Com seus estilos e perspectivas, os dois movimentos marcaram a história da arte mundial com as semelhanças e diferenças. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com dois amigos e amigas que se interessam por arte. Além de me ajudar a divulgar esse canal, ainda ajudo os outros a entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima!